DUM 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 Plantei um pé de feijão Num copo d'água com algodão Plantei um pé de feijão Num copo d'água com algodão Toda noite antes de dormir Eu molho a esponjinha cinza no banheiro Eu venho arrastando o chinelo feito um pandeiro Eu venho fazendo a voz do trovão A chuva vai molhar a plantação Bom, 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 bom Plantei um pé de feijão Num copo d'água com algodão Bom, 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 bom Plantei um pé de feijão Num copo d'água com algodão Toda noite antes de dormir Eu molho a esponjinha cinza no banheiro Eu venho arrastando o chinelo feito um pandeiro Eu venho fazendo a voz do trovão A chuva vai molhar a plantação Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom...